E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS Estamos com o primeiro episódio do Detonado de Death's Gambit, jogando com um mago Isso mesmo, essa é a classe que eu vou escolher, porque ele tem toda uma gameplay diferenciada de todas as outras classes E eu quis trazer algo novo, algo bem diferente e legal de se fazer no Death's Gambit Abre todo o leque de possibilidades em nossas vidas, de jogadores malucos da Copa Seguinte, quais vão ser as principais diferenças das classes iniciais aqui no Death's Gambit? Além da arma inicial, do escudo inicial e dos atributos da build do personagem O que é muito importante frisar é a habilidade inicial, que é exclusiva de cada uma das classes Por exemplo, no Soldado, cada vez que eu bloquear ataques, eu vou ganhar energia anímica para gastar com habilidades No Assassino, cada vez que eu me esquivar de ataques, eu vou receber energia anímica Temos o Acólito da Morte, ele é capaz de restaurar checkpoints, estátuas da morte que estão quebradas E tornar eles ativos, muito bom para quem está iniciando E cada vez que eu mato o inimigo, eu recupero, eu ganho um pouco de energia anímica Muito interessante o Acólito da Morte para a pessoa que está iniciando E outra classe boa para quem está iniciando é Cavaleiro Sanguinário Que eu consigo fazer o sistema de recuperação de HP conforme eu vou lutando com o inimigo Na trocação mesmo, tipo o sistema de batalha do Bloodborne Cada vez que você é atacado, se você contra-atacar na mesma hora, o seu HP recupera um pouco Interessante o Cavaleiro Sanguinário para quem está iniciando Mas eu vou de mago, usar uma pena de fênix curativa da energia anímica para gastar com habilidades E ele vem com um livrão de feitiços na mão esquerda Muito louco pessoal E solta as magias com a mão direita Interessantíssimo O item, o presente inicial que eu vou escolher Será Bomba de Cristal x 8 Poderia ser Pedra Anímica também x 5 Porém, eu vou com a Bomba de Cristal que vai facilitar ainda mais o nosso início Criar Alma É isso aí mesmo Criar Alma Deixa eu dar uma diminuída no meu volume Aí, boa O começo do jogo é assim O Vrael conversando com a gente Ele meio que nos resgatou Da guerra Nós tínhamos morrido e agora estamos vivos novamente Eu sou uma espécie de comandante de um exército, de uma cidade Todo meu exército morreu, só eu que revivi A mortinha A morte vai aparecer bastante aqui Em nossas vidas Deixa eu só dar uma conferida como é que está o nível de áudio do jogo Deixa eu dar uma diminuída porque eu nunca consigo deixar de um jeito bom esse áudio aqui 2020 Tá certo, tá perfeito Eu assinei um contrato com a morte Tá aqui o contrato Toda vez que eu morrer A morte vai me reviver novamente Desde que eu siga algumas cláusulas desse semicontrato maluco Detalhe, se eu quiser logo de início quebrar esse contrato Aí eu vou jogar no modo extremamente hard Porque se eu não tiver contrato em mãos Se eu morrer Já era meu save game E não tem como voltar Não tem save point, não tem nada Você simplesmente vai morrer para todo um sempre Eu nunca fiz isso, eu só ouvi falar Tá bom, pessoal? Ainda não testei essa parada Mas isso é o que eu ouvi Eu já estou passando para vocês Com o cavalo Eu vim simplesmente para frente até chegar no tutorial Pegando uma peninha de curva aqui na madeirinha que se quebrou Se você quiser pode ir lendo as inscrições Nas tumbas Aperte menu para abrir o inventário Tá aqui o inventário Conforme for passando o jogo A gente vai aprendendo melhor Aqui o itemzinho Arco curto de logote Vou abrir o inventário Clicar em cima dele Equipar Arma 2 Bom, com o R2 Apertado Eu uso Arma secundária No caso aqui é o arco Deixando apertado o R2 Ele mira Você pode apontar para onde quiser Estourar a correntinha Lindo e belo Vou subir nessa girafa raposa Para pegar uma folha de gaia Que é equivalente à benção divina de Dark Souls Vamos subir de novo no cavalo de fogo E vir para frente Já vou interagir com este Mecanismo mágico O objetivo do tutorial Pessoal É ativar Os três mecanismos Para poder abrir a porta E eu ter acesso Ao jogo de verdade Aqui é só o tutorial Só a parte inicial Para a gente aprender Mais ou menos Como é que funcionam As mecânicas do jogo Birso Gaiano Esse é o nome Da área E o checkpoint Ele se dá Nessas estátuas da morte Eu posso subir de nível E fazer algumas outras coisas No checkpoint Que vai abrir daqui a pouco Vamos subindo, subindo Esse jogo é muito legal pessoal Eu decidi fazer um detonado Completo dele Porque É muito emocionante jogar Apesar das falhas Que tem nele E algumas coisas Que poderiam ser melhores No geral É um jogo bem desafiador E divertido Eu acho que o principal Num jogo É de ser divertido E esse jogo É bem divertido Principalmente Para quem gosta De dificuldades Para quem gosta De passar nervoso É um lindo e belo jogo Opa Deu uma bugada ali Perdão, perdão O Vrael percebeu Que a gente vai Enfrentar dificuldades Na nossa vida E deu A pena A pena De restauração É como se fosse O Estos Flask De Dark Souls Toda vez Que eu descansar No Checkpoint Eu vou ter O seu número Máximo Restaurado Essa pena luminosa É o primeiro item De cura Ele vai recuperar 120 de vida E por 1,5 segundos Para ser usada Ah, boa Bom Boa informação Mais um Checkpoint A partir do momento Que eu tenho a pena É... Abriram duas opções novas No Checkpoint Essa aqui é Recuperar Caso eu venha morrer Em qualquer parte do jogo Eu vou perder Uma pena E ela vai ficar Lá naquele lugar Onde eu morri Caso eu não queira Voltar lá Seja porque é difícil Seja porque é longe Eu não queira voltar lá Em corpo presente E queira recuperar Por aqui Eu vou gastar Um tanto de fragmentos Eu vou sacrificar Esses fragmentos Para ter a minha peninha De volta Mais facilmente E essa outra opção Melhorar pena Ela... Faz o seguinte Percebam que eu estou Com três peninhas Ali embaixo Que o Vral Vrael me deu O Vral Que só quer Vral Tá Melhorar pena Se eu sacrificar Uma pena Eu vou ter Um aumento De dano De 10% Sacrificando Duas penas 20% E assim por diante Vou sacrificar Três penas Para ficar com 130% Para ficar com 30% a mais De dano Porém Eu fiquei com Zero penas Ali no contador Se eu precisar Me curar Eu estou lascado Mas tudo bem Porque aqui Dá para passar de boa Eu tenho que Analisar O nível de periculosidade A cada momento Que eu vou jogando Aí que está Mais uma parte Estratégica Interessante Do Death's Gambit Essa mecânica Da pena Foi muito bem feita Vou subindo pelo tronco Capa de fanático Único item Além das armas Obviamente Que vai mudar A aparência Do personagem É a capa A armadura Não muda A aparência Jamais Por mais que eu coloque Um elmo Ou uma perneira Diferente Percebam que a minha Capinha está Laranja O que essa capa De recruta Me dá De power up Nada Não dá nada Então eu vou colocar A capa de fanático Que eu acabei de pegar Me dá a vitalidade De mais 4 Meu HP Vai ficar um pouco maior Mudou a aparência Da capa Interessante Interessante Tarja de madeira É um escudinho Eu vou vindo pra frente Eu sei que tem bicho Aqui na frente Já vou atacando daqui Lindo e bela Mecânica importante Pra quem está usando O mago É o seguinte Aproveitar que eu estou na escada E dá pra ver melhor Onde é que vão Os meus projéteis mágicos Bom Se eu não apertar nada No direcional É desse jeito Que a magia Vai pra frente Esse é meu combinho Vai o máximo reto possível Se eu apontar pra cima No direcional Aí os projéteis vão pra cima Se eu apertar pra baixo Eles vão pra baixo Esse é basicamente O controle mais importante Que a gente vai ter Sempre que está Observando Se o inimigo estiver em cima Eu aponto pra cima Se eu estiver embaixo Eu aponto pra baixo Se eu estiver na frente Eu não aponto pra lugar nenhum Tá certa A coragem frágil Essas pérolas Elas servem como se fossem anéis É a aura aqui A aura do personagem Vai ser Tem uma bolinha Que vai ficar Em volta do personagem Essa bolinha aqui Que a gente coloca No caso da coragem frágil Aumenta a vitalidade em 15 E quebra Caso o usuário morra Eu vou colocar já Pra ficar com bastante HP Agora está a aurinha ali Em volta Do meu char Como se fosse uma bênção Inclusive Quando eu pegar Maldições Vai ficar uma aura Também Em volta do personagem Interessante Não Eu não vou descansar aqui Mas você que está jogando A primeira vez Descanse Ah, eu vou descansar sim Eu vou descansar Porque Eu esqueci de explorar Uma areazinha paralela E vindo daqui É mais fácil Vem aqui Eu sou da penha Rapaz Isso é um mini boss Está escrito ali em cima Que eu tenho que Atacar Para ganhar Energia anímica E com a energia anímica Eu gasto Minhas habilidades Eu vou atacando Olha o tanto Que está Minha energia anímica Ali em cima A barra roxinha Está em 86 Para gastar a habilidade Eu aperto O triângulo Ou Y No controle de Xbox Agora ficou com Uma aurinha de fogo Em volta da minha pessoa No próximo ataque Ele solta esse foguinho Vou fazer de novo Vocês viram ali Que bonito Se eu castar Só uma Ele vai fazer isso Sempre Se eu castar Duas bolinhas Ele já faz Um golpe Diferente Legal Né pessoal Bem louco Vamos ativar O segundo Mecanismo Da porta Estamos na ordem certa Só falta A parte do meio Vamos vindo Vamos vindo Pegar esse cara Aqui debaixo Pelos cabelos Bem tranquilo É para né pessoal Jogar de mago No começo Pelo menos Pelo que a gente vai vendo Peninha de curvo Já vou subir Na girafa especial Maluca E pegar esse livrinho É um tomo É o tomo Do rei coruja Esses tomos vão ficar aqui Para que serve Cada um desses tomos Cada chefe Que a gente vai enfrentar Vai ter dois tomos Referentes a ele Se eu pegar um tomo Eu vou conseguir causar 5% a mais de dano Nesse chefe apenas E se eu pegar Dois tomos Que é o máximo De cada um dos chefes Eu vou causar 10% a mais de dano No respectivo chefão Por isso é bom Você Está sempre Explorando as áreas Bonitamente Para poder Enfrentar os chefes De uma maneira bonita E aí bichinho Volte aqui Ficar atacando Com a flecha É mais rápido Que a magia Pedra anímica 5 pedras anímicas Bem bolado Eu vou descansar Aqui de novo Melhorar pena Eu vou deixar Apenas duas melhorando Porque na frente Porque na frente É mais perigoso O louco A bola de fogo Na cabeça Do bicho Que loucura Toma Muito bom Estou pegando Muitas penas de curva Estou percebendo Agora o caminho O caminho que está faltando É por aqui mesmo É um mu dourado O que faz isso? Força mais um Inteligência mais um Tá bom Preciso de inteligência Mais inteligência Mais vai sugar As minhas magias Nessa parte Temos uma referência Clara Ao Dark Souls O dragão Na verdade É a Fênix Passando Matando todos os bichos Com foguinho Olha que bonito Eu só tenho que ir subindo Usando os covers Outro elmo Vitalidade mais um Acho mais útil Do que a inteligência mais um Opa Olha o bichinho Cuidado para esse bichinho Não explodir perto de você Porque ele dá Envenenamento Falei para vocês? Aqui um cavaleiro de raio Tacando foguinho nele Sempre que aparecer caveirinhas No chão É só você ficar longe Das caveirinhas Porque é ali Que vai vir O ataque inimigo Isso aí vai funcionar Para todo o centro Escudo do pacto Muito bom Pegando mais uma peninha Agora estou com 4 No total Mais um checkpoint Eu vou colocar em melhorar pena No máximo Mais 40% De dano E eu encontrei O primeiro baú Destrutível Isso não é um meme Que não tem como abrir Também A única coisa que eu posso fazer É atacar Porque ele está quebrado Ele só vai abrir quebrando mesmo Só que ele vai se restaurando com o tempo Eu tenho que atacar rápido A melhor estratégia Estando com o mago É puxar duas bolinhas E soltar esse ataque aí Mais fortão Duas bolinhas de fogo Tá pessoal O que que veio aí? A hora de sangue O que que isso faz? Finalizadores de combo Curam 5% Quando você tiver Mais de 70% de vida Tá Não é melhor do que o que eu estou Perdão Então vou pra frente Mais um tomo do rei coruja Ou seja Tenho 10% a mais de dano No rei coruja Tá lá Tudo perfeito E eu vou pra frente Mas primeiro Eu vou equipar A bomba de cristal É o que eu vou usar no chefe Já vou deixar ali equipadinho Vou descer Mais duas bombas de cristal Peguei ali E Tá aqui o chefão Um semi-chefão Na verdade Perpétua Um gigantão E a Ione O que eu vou enfrentar agora É a Ione Muito simples essa batalha Começando Eu taco duas bombas E ela morre Simples assim Sempre que eu ganhar Uma batalha de chefão Eu vou ganhar um ponto Pra gastar Em talentos Ah Esse é o primeiro talento É a habilidade exclusiva Da classe A qual eu escolhi Força de mago Usar uma pena de fênix Curativa Dá 10 de energia anímica Para gastar com habilidades É isso aí Agora abre-se A árvore de talentos Bom Depois a gente vê Essa parada de talentos Very good E ativamos O terceiro mecanismo Esse é o central Que vai abrir A porteleta Mas primeiro Antes de ir pra porta Vou abrir esse baú Pra abrir esse baú Eu tenho que estar Com todas as penas Intactas Eu não posso ter Usado nenhuma pena curativa Porque é uma pena Diferenciada Pena despertada Recupera 170 de vida É bem rápida Legal Quanto que recupera a outra? Apenas 120 Já dá uma diferença A hora de atirador Isso é bom pra arqueiro Apenas Rolar custa 20% Mais vigor Mais flechas Causam 20% A mais de dano Pra quem gosta Da arquearia E vai investir nisso É ótimo Ó o NPCzinho Cuidado pra não atacar Esse bicho Ele é traíra Ele é brabo E se você Entrar numa conversa Com ele E não comprar nada Ele vai te agredir E você vai ter que matar ele Cuidado Você tem que ter pelo menos 100 fragmentos Pra gastar aqui Pra ele não te atacar Por que que eu comprei Essa flecha? Pra ele virar meu amigo E da próxima vez Que eu encontrá-lo Eu poder comprar Umas coisas diferentes De ele Que vão liberar Tá certa Vamos pra frente Então Vamos lá Meu povo Minha pobre Esse jogo É maravilhoso Tem suas falhas? Tem Mas é muito louco De jogar Bem desafiador Vamos vindo pra frente Pra frente Eu acho que aqui tem Um itemzinho Aqui Sangue gaiano Sangue gaiano Aumenta Minha regeneração De estamina Por um certo Período De tempo Interessante Aqui embaixo Tomo de gaiano Esquecido É o quinto chefe Já peguei Um dos tominhas dele Eu vou andar Com uma peninha Aqui Vou subir Alguma habilidade minha O que que vai ser Mais importante No caso Do mago Inteligência Que vai aumentar A força Das minhas magias Obviamente 39% Vai pra 43% O aumento E a celeridade O que que a celeridade faz? Determina a velocidade De uso do arco E das habilidades Importante Essa parte Das habilidades Porque Pra castar as magias Essas que são habilidades É bem lento Quanto mais celeridade Eu tiver Mais sucesso Eu vou ter com o mago Diminui o tempo De recarga Das habilidades Usei a opção Recuperar Na estátua da morte Por enquanto Ainda não precisei É um cavalo azul Chegamos no rei coruja Dois tomos Causa 10% a mais do dano Perfeito Estou atacando Vou atacando Normalmente Atacando um foguinho Nela Ela está braba Tem que atacar A segunda habilidade Olha Sogou bastante Bonito Está finalizando o foguinho Vai foguinho Vai foguinho Energia anímica Energia anímica Interessante Energia anímica É A barrinha roxa Que permite Eu soltar Minhas habilidades Bem bolado Essência de relâmpago Olha a essência de relâmpago Ah É verdade Eu ia explicar isso depois Mas combinando A essência de fogo Com a essência de relâmpago Eu crio Essa aura protetora Aqui Isso aqui vai ser Bastante utilizado Se eu usar só A essência de relâmpago Ele solta o rainha Very good Né povo Vamos pra frente Vamos pra frente Eu ia explicar isso depois Mas Saiu sem querer Chegamos no Santuário Central Bela área E É isso aí Pessoal Esse primeiro episódio Eu vou terminando por aqui Eu espero realmente Que vocês tenham gostado De verdade Se gostou Não esqueça de apoiar o canal Deixa o joinha O favorito Comentário bonito E se inscreva no canal Se ainda não está inscrito Seguinte Próximo episódio Continuamos Daqui mesmo E aí Começa O jogo De verdade O jogo Que vai Nos emocionar Bastante Tá certo Pessoal Forte abraço A todos Até a próxima Falou E Tchau Tchau